Eu nunca pensei que um dia eu ia concordar em alguma coisa com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Mas aí eu tive acesso a esse vídeo de 2011. Olha só. Eu acredito em força, mas para começar uma guerra para ser votado, e eu acredito que isso vai acontecer, seria uma outra razão. Esse é um ótimo momento para negociar. Infelizmente, nós temos um presidente que não sabe a primeira coisa sobre negociação. Nós temos um problema real no White House. Então, eu acredito que ele vai atacar o Irã em algum momento após a eleição, porque ele pensa que é o único jeito que ele pode ser votado. Não é isso patético? Nesse vídeo, o Trump está falando do Obama. Mas será que não é exatamente isso que está acontecendo agora? Será que não é uma guerra para garantir a reeleição dele nesse momento, nas eleições de novembro? E mais, o que está acontecendo nos Estados Unidos? Que ataque foi esse? Que impactos isso tem para nossa vida? E, principalmente, o que a gente precisa fazer e pode fazer para impedir a terceira guerra mundial? Quem me conhece sabe que eu definitivamente não gostaria de ter que fazer esse vídeo. Nos últimos dias, eu publiquei aqui os primeiros dois episódios da série Como Nós Vamos Transformar o Mundo, onde eu estou falando sobre os projetos mais inspiradores que a gente está fazendo, com a mão na massa, para construir uma nova sociedade mesmo, uma sociedade do bem viver. Só que o que aconteceu agora é tão grave, mas tão grave, que a gente precisa parar para falar disso e agir sobre isso. E eu queria agradecer demais todo mundo que já tem dado uma força dando like aqui no vídeo, comentando também o que acha, se inscrevendo no canal, marcando o sininho aí do lado para receber todos os próximos vídeos e também para as pessoas que têm divulgado os fios no Twitter, os stories no meu Instagram e divulgado nos grupos de WhatsApp também. Valeu demais, pessoal! Assim essa mensagem chega mais longe e, no caso de hoje, é muito importante porque pode mudar a história. Então segura aí, que hoje no Bem Vivendo a gente vai falar de imperialismo e o que fazer para evitar a Terceira Guerra Mundial. É um vídeo rápido, é um vídeo quase sem edição para sair ainda hoje, mas é super importante. Bora lá! Para começar, vale a pena contextualizar esse vídeo que eu mostrei aqui no começo. Ele é do dia 16 de novembro de 2011 e o Trump ainda não era nem candidato à presidência ainda. O fundamental desse vídeo é que ele faz uma análise interessante e que o mundo inteiro precisa relembrar. A gente ouvi de uma pessoa que no fim se tornou presidente da maior potência militar do mundo, que a guerra é um instrumento político de manutenção de hegemonia e, no caso específico que ele acusou Obama, um instrumento forte e com potencial de garantir uma eleição, é muito simbólico. A guerra que ele acusou Obama de travar acabou não acontecendo, mas nove anos depois a gente está diante de uma situação semelhante e dessa vez com riscos ainda maiores. Nos últimos dias, o governo dos EUA violou o acordo com o Iraque e bombardeou com drones o país, alegando ter como alvo militantes da milícia Khatai Behezbollah, que é uma das várias organizações militares atuando no Iraque desde a guerra promovida pelos EUA 15 anos atrás, quando eles alegavam falsamente que o Iraque tinha armas de destruição em massa, e isso tudo depois dos vazamentos foi provado que era mentira, só que a guerra já tinha acontecido. Esses ataques nos últimos dias mataram 25 pessoas e feriram outras 51 e causaram revolta na população iraquiana. Indignadas, as pessoas fizeram uma manifestação na embaixada dos EUA que não teve ninguém ferido, muito menos morto, mas que o governo estadunidense tratou esse ato como uma ação terrorista, e usaram isso como pano de fundo para o que aconteceu nessa madrugada. Tem muita coisa a mais no contexto do que aconteceu agora. Tem o esforço tanto do Irã, do Iraque, Síria, Estados Unidos, até do povo culto para expulsar o Estado Islâmico, que tomou poder em boa parte daquele território após a invasão dos EUA. Tem a questão eleitoral, a situação dos EUA, que é determinante, a gente vai falar já disso também. E tem até outras questões, só que o que aconteceu realmente foi um acontecimento que é divisor de águas na história recente do Oriente Médio. Na madrugada agora do dia 3 de janeiro, o presidente Trump ordena um ataque a drone contra dois membros do alto escalão tanto do Iraque quanto do Irã. Eles estavam perto do aeroporto de Bagdá e o ataque a drone matou imediatamente os dois e também a assistente do oficial iraniano. O iraquiano assassinado nesse bombardeio era Abu Mehdi al-Muhandis, que era tratado como um herói na guerra contra o Estado Islâmico e era o opositor interno ferrenho da presença dos EUA no país. E o oficial iraniano assassinado era o general Qassem Soleimani, provavelmente o segundo homem mais poderoso no Irã, que liderava a força Quds da inteligência iraniana e era o provável chefe de Estado na linha sucessória do país. Pra gente entender a gravidade disso, imagina o Irã bombardeando um país estrangeiro sem autorização do país, sem autorização do seu próprio congresso e assassinando o segundo na linha de comando dos Estados Unidos. Sei lá, o secretário de Estado Mike Pompeo ou a diretora da CIA ou o vice-presidente. Imagina o que isso ia causar. Como isso ia ser tratado pelo governo dos Estados Unidos. Imagina a gravidade disso. O bombardeio dos Estados Unidos essa madrugada contra o Iraque e o Irã foi sem dúvida alguma um ato de guerra. E um ato de guerra celebrado pelos republicanos conservadores, que há muito tempo pressionam para mais um conflito imperialista. Se você pegar o ex-conselheiro de segurança nacional John Bolton, que é um dos grandes defensores da guerra e da invasão do Irã, da Venezuela, de Cuba, da Bolívia antes do golpe, de tantos outros países, ele foi um dos que comemorou esse ataque. Se você pega a conta de Twitter dele, ele diz Parabéns a todos os envolvidos na eliminação de Kassim Soleimani. Há tempos planejados, foi um golpe decisivo contra as ações malignas da força kurds iraniana pelo mundo. Espero que esse seja um primeiro passo rumo a uma mudança de regime em Teherã. Difícil, né? Agora esse campo conservador chamado falcões nos Estados Unidos, eles são o campo que mais representa na política o complexo industrial militar. São as grandes corporações como a Lockheed Martin, a Halliburton, a Boeing, a Raytheon, as corporações da guerra privatizada com os desobramentos da Blackwater e os seus mercenários de guerra terceirizada, as empresas da guerra psicológica, inclusive as raízes da própria Cambridge Analytica que manipula eleições por aí, vem disso. A guerra para esses setores é um negócio. E é o negócio mais lucrativo que tem. O mercado financeiro também, sem escrúpulo nenhum, sabe disso. Por isso que nesses momentos está disparando o preço do petróleo cru, das grandes petroleiras, do ouro, do bitcoin, das indústrias militares, e tudo relacionado com esse processo de destruição, invasão, reconstrução e submissão que o sistema capitalista promove de tempos em tempos pelo mundo. No capitalismo, a guerra não é o momento em que o sistema se destabiliza e perde o controle. A guerra é parte desse sistema e justamente um dos mecanismos de controle que ele tem sobre a produção, sobre os estados nacionais e também, quando necessário, sobre a própria população. E no caso dos Estados Unidos é ainda mais crítico porque em novembro desse ano tem eleições presidenciais por lá. E o Trump, por mais que ele tenha chance de reeleição, está passando por grandes dificuldades. Nesse momento está acontecendo um processo de impeachment que já foi aprovado na Câmara e agora vai para o Senado por ingerência e uso da máquina pública para fins pessoais envolvendo o governo ucraniano. Por mais que tenham muitas evidências do crime cometido por Trump, o Senado tem maioria republicana. Então o mais provável é que o impeachment seja derrotado por lá. Só que ainda assim, a sangria na popularidade, na imagem do presidente vai ser grande nesse próximo período. E além do impeachment, o presidente tem perdido credibilidade com a sua base eleitoral também. E é um processo que em alguns aspectos parece com o que o Bolsonaro vive aqui no Brasil. Porque ambos foram eleitos se dizendo antissistêmicos, anticorrupção, que ia acabar com os privilégios dos ricos, fazer a economia deslanchar. Só que nenhum dos dois teve capacidade de fazer isso. E ambos os países vivem crises sociais agudas e a credibilidade deles como pessoas de fora do sistema vai indo por buraco. Até porque eles nunca foram isso. Nenhum dos dois, aliás. Ambos são representando a mais velha política possível. E foram eleitos com a ajuda de fake news, que eu até falei disso no vídeo anterior. Quem quiser dar uma olhada nesse vídeo. Nesse momento, a popularidade do Trump está abaixo da média de todos os presidentes estadunidenses nos últimos 80 anos. E essa perda de credibilidade tem feito crescer outras figuras políticas como o pré-candidato democrata Bernie Sanders. Ele já foi pré-candidato na eleição anterior, só que ele foi barrado pela burocracia no partido democrata, mesmo tendo maioria na quantidade de votos nas prévias do partido. O partido colocou uma figura da sua direção mais à direita mesmo para concorrer a Hillary Clinton. Só que elas tinham denúncias dela na relação com os especuladores, com Wall Street e acabou perdendo as eleições. E lá naquela época já tinham pesquisas que apontavam que o Bernie era o único candidato com chances reais de ganhar do Trump na eleição passada. E de 2016 para cá, a mobilização para a campanha do Bernie, com o apoio do Alexandria Ocasio-Cortez e do campo mais à esquerda do Partido Democrata, o DSA, cresceu muito e tem lotado os comens de campanha. A plataforma política também se radicalizou mais, só que ainda mantém o caráter social-democrata, mas em vários momentos já fala de socialismo, fala de transferir a parte da propriedade das grandes empresas para os trabalhadores, fala de taxação das grandes fortunas, fala de educação e saúde gratuita para toda a população e fala muitas outras coisas muito boas. Essa plataforma mais radicalizada do Bernie, a metodologia de uma campanha de porta em porta, militante, sem doação de bilionários e com mais de 5 milhões de pessoas doando uma média de 27 dólares por pessoa, tem sido um fenômeno nos Estados Unidos. O próprio Trump disse que venceria com facilidade qualquer candidato democrata, menos os socialistas. Ainda assim a gente não sabe se o Partido Democrata vai ceder dessa vez ou se vão empurrar burocraticamente outro nome da sua direção. Só que novamente tem várias pesquisas que apontam o Bernie como o único pré-candidato democrata capaz de derrotar o Trump e vencendo ele em vários estados já. E com a situação eleitoral podendo se complicar bastante, o Trump acaba abrindo a possibilidade de uma guerra imperialista. Só que é complicado para ele, porque ele mesmo era o primeiro a defender a campanha que ia acabar com as guerras no exterior e acusava o Obama de fazer isso. Aquele vídeo que eu mostrei para vocês no começo era exatamente isso, usar guerra para se reeleger. Pensa que só a guerra do Iraque nesse século custou para o povo estadunidense mais de 1 trilhão de dólares. E isso pegando o período da grande crise econômica mundial. Pensa que com esse valor eles teriam comprado, por exemplo, todas as empresas que o Brasil já privatizou na sua história. Com todos os problemas que isso tem, aliás. E pense esse gasto num país que vive uma crise social aguda, que não tem saúde gratuita, que as pessoas têm ido à falência para pagar para o tratamento médico ou por educação superior. E além do poço sem fundo dos gastos militares tem o principal, que é a quantidade de mortes nas guerras imperialistas. Só a guerra contra o terror do ex-presidente George Bush e do seu vice Dick Cheney, ambos republicanos. E o Dick Cheney era dono da Halliburton, aliás. Só esse projeto assassinou mais de 1 milhão de civis no Iraque e levou à morte mais de 5 mil soldados dos Estados Unidos. E a maioria é gente pobre que foi para o exército atrás de um salário para pagar pelos estudos, para pagar pela sua sobrevivência. Agora mesmo as últimas guerras tendo sido um fracasso tão grande e sem uma plataforma de campanha acabar com elas, O Trump mesmo defendia isso, só que ele sabe que historicamente períodos de guerra principalmente alimentados pelo medo na sua própria população, como já tem sido falado agora, já estão falando da retaliação do Irã, onde é que o Irã vai atacar. Enfim, são momentos em que os presidentes recebem um voto de confiança da população normalmente. E é um momento que os republicanos conservadores também costumam se destacar porque eles têm um discurso militarista, eles se dizem patriotas, né? Vou colocar muitas aspas nesse patriota porque esse conceito de pátria que destrói outros países, que enriquece os 0,01%, que oprime seu próprio povo, parece um conceito bem deturpado de patriotismo. Para eles a pátria é só a elite do país, o povo mesmo e a própria natureza estão fora dessa equação. Mas é por esse potencial eleitoral que o Trump aposta na guerra na véspera da eleição. A situação é grave, o cenário, como costuma ser logo depois de ataques assim, é muito incerto. Dezenas de milhares de pessoas foram para as ruas no Irã protestar, não só em Teherã, mas em várias cidades contra os Estados Unidos. Todos os países da região estão mobilizando seus exércitos, estão colocando um estado de alerta máximo. O governo de Israel evidentemente elogiou o Trump, mas a comunidade internacional na maioria condenou o ataque. Agora não se engane, isso tem consequência direta na nossa vida, seja nas questões econômicas, que no fim se traduzem no preço da nossa alimentação, do transporte, da moradia e tudo mais, mas também na nossa própria perspectiva de futuro mesmo. Você já parou pra pensar que o Brasil de Bolsonaro seria um dos primeiros países a entrar numa guerra do lado dos Estados Unidos? E vale a pena levar isso em consideração, principalmente se você tem aí sua carteira de reservista e acredita que isso é só um documento formal, que não tem consequência nenhuma. Imagina ser convocado pra morrer num país estrangeiro porque o Bolsonaro é puxa saca do Trump. E mesmo pra quem não se envolve diretamente de forma militar numa guerra, ela afeta todo mundo. E a possibilidade de uma terceira guerra mundial envolvendo Estados Unidos, Irã, Rússia, China e outras potências nucleares precisa ser motivo de muita preocupação. Porque ela pode literalmente acabar com a vida na terra em nome dos interesses dos 0,01% que tem todo poder e toda riqueza e não se importam com o futuro da humanidade e da natureza. É difícil, mas a gente precisa dizer essas coisas pra que não tenha dúvida do que está em jogo por aí. Tá, mas agora vamos pra parte importante, como é que a gente consegue impedir uma coisa dessa de acontecer? E eu sei que isso provavelmente não estava no seu planejamento pra começar 2020, mas a gente tem uma guerra pra impedir. E esses primeiros dias são fundamentais pra isso. E como todo vídeo meu sempre vai terminar com o chamado pra ação, eu deixo aqui algumas coisas que a gente pode fazer pra evitar que essa grande catástrofe aconteça. A primeira coisa, e que é muito urgente a gente denunciar, ajuda esse vídeo a chegar mais longe. Curte, comente, compartilha, se inscreve no canal, mas principalmente compartilhe o vídeo e outros materiais importantes naqueles grupos de WhatsApp que você conhece ou compartilhe os stories com conteúdo parecido que eu fiz no Instagram ou fio do Twitter, tudo está na descrição aqui do vídeo. Dessa vez a gente precisa derrubar a opinião pública sobre essa guerra antes que ela comece de vez. Então as redes cumprem um papel importante nesse momento. A segunda coisa é você não só compartilhar o conteúdo e denunciar, mas você verdadeiramente conversar com as pessoas. Não abra mão de aprofundar o debate, de falar de imperialismo dos Estados Unidos, das outras guerras promovidas pelo capitalismo, das intervenções na América Latina. Costuma ser um consenso histórico até pelos vazamentos do Wikileaks, mas é sempre bom fazer essa contextualização pra debater e ouvir as pessoas também sobre que tipo de sociedade que elas sonham. O que vocês vão ver é que o projeto de sonho dessas pessoas não é compatível com o que o imperialismo pensa pro futuro delas mesmo. Elas também vão perceber isso. A terceira coisa que você pode fazer é mobilizar a sua organização pra agir contra a guerra nas ruas e pressionar os governos locais. E se você não faz parte de nenhuma organização, coletivo, movimento ou partido no momento, eu recomendo muito que você faça parte, que você se junte a um, que você garanta que essa organização tenha consciência, mas também uma ação internacionalista. Porque as mudanças que a gente precisa fazer são em escala global. Só a luta coletiva transforma as coisas, pessoal. E só coletivamente a gente tem potencial realizador de mudar a nossa vida mesmo. E a quarta coisa que você pode fazer, e é o que no fim das contas tem capacidade de sair da reatividade, realmente mudar as estruturas da sociedade, é você se juntar às muitas pessoas que estão fazendo um trabalho de formiguinha pra derrotar esse sistema e construir uma nova sociedade, livre da exploração, livre de todas as opressões e livre da destruição da natureza. Esse trabalho cotidiano, enraizado, tem muito valor. E eu estou justamente nesses dias fazendo uma série de vídeo chamada como nós vamos transformar o mundo, pra quem sente esse chamado pra cumprir nossa grande missão histórica, só que ainda não tem ideia de como fazer isso. Se você é uma dessas pessoas que sentiu esse chamado, eu sugiro que dê uma olhada nos vídeos anteriores e venha com a gente nessa missão que vai ser fundamental pro nosso futuro. Eu tenho certeza que você, assim como eu, não queria estar vivendo essa situação. E a gente pode coletivamente agir agora no curto prazo e também semear pra que no médio e longo prazo a gente não precise mais resistir ao imperialismo e ao capitalismo, porque eles vão ter sido superados por outro sistema, onde a paz com justiça social reine, onde a felicidade seja uma constante, a gente consiga regenerar o planeta e ter uma outra relação com a natureza, com o horizonte do bem viver. Eu agradeço demais a sua atenção e a participação nessa ação coletiva transformadora. E eu vou te pedir que se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, comenta o que você achou e compartilha com todo mundo que você puder. Vambora transformar esse mundo, pessoal! Nós estamos juntos, um grande abraço e até a próxima! Tchau, tchau!